É o IDOT perto de você. Se você está assistindo essa live aqui, seja muito bem-vindo. E se você está assistindo uma gravação do YouTube e GTV, ou aqui mesmo nos Stories, ela vai ficar 24 horas aqui nos Stories, não deixe de comentar, não deixe de dar a sua opinião. Como sempre, o IDOT trazendo um conteúdo de grande relevância para a sua carreira e para o seu estudo. Aperta o aviãozinho, chama o pessoal, chama o pessoal que são seus amigos, fisioterapeutas, osteopatas, cola o dedo no coração para dar a maior relevância da nossa... ...live para o Instagram, ok? Vamos lá, tem tempo que eu não pergunto isso. Se vocês puderem digitar aí de onde vocês estão assistindo, de qual unidade vocês fazem parte, Por favor, coloquem aqui, escrevam nos comentários. E se você não for aluno, só escrever, ainda não sou aluno do IDOT. Tá bom? Então vamos lá. Falei para vocês na live anterior que nós teríamos muitas novidades nessa semana. Então eu vou começar a pontuar para vocês algumas delas. Nós estamos entrando na segunda fase de ações do IDOT por conta da quarentena. Então nós vamos... Eu vou começar a divulgar agora algumas coisas, mas vocês vão ter um aprofundamento disso já já. Então para essa segunda fase de ações, nós continuaremos com as nossas lives, porém agora elas vão ser semanais. Toda segunda-feira, às 19 horas, nós temos a nossa live. Toda terça-feira, às terças-feiras, nós teremos um programa de entrevista chamado IDOT Entrevista, que vai ser... Sempre vai ter um convidado e alguns entrevistadores para falar sobre osteopatia, sobre a história. Um programa muito bacana, que amanhã já começa no YouTube. Quarta-feira, o Zezé vai dar um curso com professores convidados. Isso vai ser exclusivo para os alunos do IDOT, falando sobre osteopatia, as raízes filosóficas da osteopatia. Toda quinta-feira, haverá uma mesa redonda sobre um conteúdo técnico relacionado a cada um dos níveis da nossa formação. Que também é exclusivo para o aluno do IDOT. Sexta-feira, nós teremos um encontro científico, que é a osteopatia e ciência. Do IDOT, Anne Castellani, que vai sempre ter também um convidado falando sobre essa aproximação da ciência e da osteopatia. E nos sábados, serão liberadas as aulas dos workshops que estão em vigência. E eu tenho um recado muito importante para você. O IDOT, o Zezé, na verdade, o nosso diretor-geral, Antônio José Adocuzzi Filho, tem um recado para você. Quando acabar essa live, o IDOT vai disponibilizar aqui no link da bio, um link que vai ser direcionado para um vídeo de um recado que o Zezé tem exclusivamente para você, que é aluno do IDOT. Não deixe de assistir, tá bom? Que ele vai falar sobre todos esses programas e como o IDOT está... as ações do IDOT para esse momento. Tá bom? Então, acabando a live, vai lá no link da bio, clica lá que o Zezé tem um recado para você, que é aluno do IDOT. Certo? Recados dados. Caramba! Coisa... ...para todos esses programas que estão em uma cidade de osteopatia no IDOT. E hoje nós teremos a... opa, pré-arras... esse aqui é importante, ó. Alguém está perguntando... Fefe Rodrigues, quem já terminou a formação vai ter acesso a esses conteúdos também? Vai, vai ter acesso aos conteúdos também. Fica tranquila. Uma vez aluno do IDOT, sempre aluno do IDOT. Então, todo mundo terá acesso. Fica tranquila, que esse é o nosso grande objetivo. Tá bom? O link que vai estar na bio vai ser o link do recado que o professor Zezé tem para os alunos do IDOT. Tá legal? No final da nossa live estará lá na... disponível na bio. E hoje teremos a presença da professora Tatiane Menegazzo com o tema A boca e suas correlações clínicas na visão osteopática. Esse tema está sendo estudado pela professora Tatiane para a elaboração da sua tese de IDOT. Então, enquanto eu convido a professora Tatiane Menegazzo, peço para que vocês continuem convidando seus amigos, continuem apertando aí o coraçãozinho, que com certeza a live de hoje vai ser sensacional. Então, só estou aguardando aqui a professora Tatiane, um momentinho. Enquanto isso, vai convidando seus amigos. E vocês viram que nós temos uma série de ações durante a semana. Então, por falta de... por falta de conteúdo, a gente não fica, hein? E cada vez mais... cada vez mais o IDOT se aproximando dos seus alunos, mesmo em período de quarentena. Só um pouquinho. Porque é muita gente aqui... Ah, a professora solicitou aqui. Ok. E quando vocês... assim que a professora Tatiane Menegazzo tiver... Opa, professora, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Ótimo. Você está me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem? Estou ouvindo. E aí, meu áudio está bom? Tudo bem também. Tudo certo. Então, gente, a partir de agora, assim que vocês quiserem, vocês podem tirar um print dessa live para, no final, você postar no seu Instagram com a hashtag do IDOTOficial, marcar a professora Tatiane, obviamente, e a sua unidade, a unidade a qual você estuda. Certo? Então, vamos dar início aqui ao nosso assunto de hoje. Professora Tatiane, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo e a disponibilização do seu conhecimento aqui para todos nós que estamos assistindo a esse encontro. Seja muito bem-vinda a essa live do IDOTOficial. Obrigada, Fábio. Eu que agradeço ao convite do IDOTOficial, ao seu convite. Vamos lá. Então, vamos. Já vamos começar já com a primeira pergunta, que a gente já contextualiza todo o objetivo do nosso encontro aqui. Como surgiu o seu interesse, professora, em estudar a fundo a boca dentro do contexto osteopático? Bom, Fábio, essa minha relação em estudar a boca e todos os seus componentes, ela surgiu já no ano passado. Eu apresentei uma palestra no congresso do ano passado, lá em Santos, com o tema nas disfunções crânio-orofacial em bebês. Então, eu atendi no meu consultório um bebê de dois meses. Esse bebê, ele chegou com uma alteração importante de sono. Mas o que mais me chamava atenção era um bebê que não ganhava peso, que não conseguia sugar, independentemente de ser no seio, num bico de uma madeira, no copinho, enfim. Ele não conseguia fazer uma sucção. Ele tinha distúrbios de deglutição, então ele afogava demais ao deglutir. E tinha problemas respiratórios, né? Então, ele já era um bebê de dois meses, com padrão de uma respiração bucal. Ficava o tempo todo com a boca aberta. Então, eu avaliei esse bebê e me chamou muita atenção que muitos desses sintomas me chamavam pra boca, né? E eu percebia que esse bebê, a mãe me comentava que quando ele chorava, quando ele bocejava, ele chorava. Que quando ele mamava, depois ele ficava muito tempo abrindo e fechando a boca. Então, me chamou muita atenção esse sistema. Ao indagar a mãe, ela me relatou que esse bebê tinha passado por uma cirurgia de frenuloplastia. Ele tinha feito um piquezinho na língua, né? Dando um pique no frenulo ao nascer, justamente porque eles percebiam uma dificuldade pra mamar, pra deglutir. E esse bebê vinha todo esse tempo, esses dois meses, com todas essas alterações. Então, eu fiz algumas técnicas na região da boca, né? Trabalhei toda a parte do assoalho da boca, entre as bochechas. Trabalhei a própria língua do bebê, né? Com o meu dedo mínimo, eu colocava na língua e trabalhava a língua do bebê. E o que me chamou a atenção é que, trabalhando pela boca, vários sistemas se modificaram. Esse paciente, ele tinha um padrão de um torcicolo. O posicionamento dessa cabeça melhorou. A sucção foi quase que imediata a melhora. A deglutição melhorou. A respiração melhorou. Então, esse sistema me chamou muito a atenção. E aí, eu fui estudando um pouco mais a fundo. E eu vi que o desenvolvimento do crânio, né? Quando a gente olha pra um bebê, o viscerocrânio, que é a face, ela é muito menor do que o neurocrânio, se a gente for ver numa questão proporcional. Então, eu fui vendo que todo o desenvolvimento dessa face era completamente dependente dessas funções. Sucção, mastigação, fala, respiração. Ou seja, né? O que me chamou a atenção é que esse sistema, ele precisa, desde cedo, então, estar em equilíbrio, estar funcional, pra que todo esse sistema se desenvolva, né? Pra que toda a face se desenvolva. Foi aí que chamou a minha atenção. de que eu precisava estudar um pouco mais a fundo isso pra poder ver essas correlações. Perfeito. E, então, a partir daí que surgiu o seu tema pro DO, que vai falar da língua e da ATM, certo? Sim, certo. Então, eu fui estudando um pouco mais a fundo isso, né? E quando chegou na hora de fazer o DO, eu falei, e agora, o que eu vou fazer, né? Não sabia que tema escolher, não sabia o que eu ia estudar. E como eu já vim estudando essa questão da boca, da língua, há um bom tempo, eu achei um artigo na internet, do Bruno Bordoni, é um artigo de 2016, onde ele pegou um paciente que tinha tido, há seis meses atrás, uma lesão de replete na cervical. E esse paciente chegou pra ele com algumas alterações, como dores na região da cervical, dores na região da ATM, limitações pra abrir a boca, e alterações no padrão da deglutição. Então, nesse artigo, ele fez duas manobras diretamente sobre a língua. Então, ele fez uma liberação em relação à língua e ao ióide, eu vou explicar ela um pouquinho mais pra frente, na hora que eu vou falar da língua, e fez uma liberação da língua em relação à região crânio-cervical. Todos os parâmetros desse paciente melhoraram. Como eu já vim estudando isso, isso me chamou bastante a atenção. Até que um dia no meu consultório, chegou uma paciente pra mim, com dores de características de cervicalgia, também com alterações na articulação temporomandibular. Então, eu queria saber a eficácia da técnica, né? Que o meu DO, na verdade, ele vai analisar o efeito de uma técnica, não de um tratamento. Então, eu fiz alguns testes com essa paciente, como movimentos de abrir e fechar a boca, rotação na cervical, movimentos da língua, né? Pedir pra essa paciente pôr a língua pra fora, colocar a língua no nariz, língua no queixo, língua lateral, e observei que existia um padrão disfuncional na ATM, na cervical, na língua. E aí eu falei, bom, vou ver a eficácia da técnica. Pra minha surpresa, quando eu fiz a liberação da língua dessa paciente, todos os sintomas tiveram algum tipo de resposta. É claro, né? Que a gente sabe que não é só um sistema que precisa ser trabalhado. Mas como eu queria ver a influência daquela estrutura nessas alterações, eu tinha que ver o efeito de uma técnica, né? Então, isso me chamou muita atenção. Então, aí eu saí do contexto de língua e comecei a me apaixonar pelo contexto de boca, né? Então, hoje eu tenho tentado entender a fundo quais são as correlações da boca como um todo. Quando a gente fala de boca, a gente fala de várias estruturas nas repercussões corporais, pra que a gente consiga integrar esse sistema no que a gente já faz, né? Perfeito. E quando você fala em boca, o que nós podemos abranger em relação a isso? Eu vou começar com uma frase que eu gosto muito. É uma frase do Alan Bergues, do livro dele, do livro do Alan Bergues, onde ele fala, assim, que o Steele falava que se a gente se deparar com uma falha na saúde, a gente deveria abrir as janelas do corpo pra encontrar os defeitos da nossa máquina, né? Pra ver qual é o sistema ou qual é o órgão que tá disfuncional. E pra isso, a gente deve fazer um exame minucioso das mandíbulas, da língua, dos dentes, dos nervos, ou seja, olhar pra todo o sistema estomato-gnático. Então, quando ele fala de abrir as janelas, ele fala que a boca é a janela, é que por onde entra a luz da casa, né? Então, a boca, ela pode trazer muitas informações pra nós. Então, quando a gente fala de boca, a gente vai falar da cavidade oral, né? Então, a gente vai incluir vários sistemas. A gente vai falar do músculo orbicular da boca, os lábios, os dentes, a gengiva, a língua, a parte da tonsila, tudo isso vai envolver a cavidade oral. Tudo isso a gente fala sobre boca, né? E ela é um sistema importante, no meu ponto de vista, porque ela é uma estrutura que desde muito cedo está ativa. Então, se você pega um bebê, esse bebê entra útero, com poucas semanas de vida, ele já faz a sucção do polegar e já deglute o líquido amniótico. Então, todo esse sistema já está em funcionamento dentro da barriga, né? Então, todo esse sistema já tá preparando esse bebê pra atividade que vem depois, né? Porque a nossa boca, ela é muito necessitada no começo de vida. Então, o bebê praticamente, ele dorme, mama, né? Então, ele usa muito esse sistema. E já começa um desenvolvimento desse sistema craniano, né? Do víscero-crânio. Então, aí eu chamei ainda mais a atenção pra essa questão da boca. Eu vou falar bastante de boca aqui e a gente vai ver que nem tudo do que eu falar cabe a nós fazer o tratamento, né? E não é nem essa a intenção. A intenção é, algumas coisas a gente vai conseguir intervir e outras a gente precisa saber identificar o que é normal e o que não é normal, se esse sistema tá interferindo outros sistemas corporais ou não e se ele interfere, como que eu vou me comunicar com o dentista, né? Com o odonto, com o fono, enfim. Então, a gente precisa conhecer esse sistema, saber como ele funciona e saber qual é a relação que ele tem com o resto do corpo pra gente conseguir fazer um tratamento multidisciplinar. Perfeito. E como o tema do seu DO, ele vai falar sobre a língua, né? Nós podemos começar a falar um pouco mais sobre ela. Vamos falar um pouco dessa abordagem da língua e algumas de suas correlações. Ok. Então, como eu citei anteriormente, né? Tudo começou com esse artigo que eu li do Bruno Bordoni, de 2016. Então, aí eu fui estudar um pouco da anatomia da língua. O que a gente tem que saber, basicamente, sobre a língua, né? Bom, ela é um órgão muscular. É um órgão móvel, né? E ela tá envolvida em vários processos corporais, como sucção, deglutição, fala, mastigação, influencia na respiração. E ela ocupa, se a gente for ver, quase toda a cavidade própria da boca, né? Embriologicamente, a língua, ela deriva lá do segundo arco branquial. Então, ela vai ter uma relação embriológica e funcional já com a região hospital e com o ióide. Quando a gente nasce, isso que é importante a gente saber, a gente nasce com uma posição mais retrognata da mandíbula. Se você olha um bebê, normalmente ele tem uma mandíbula mais retrognata. E é justamente a livre movimentação da minha língua e a adequada posição da minha língua que, com os estímulos que esse bebê vai receber durante a sucção, a deglutição, esse sistema vai se desenvolvendo. Então, ele passa de uma mandíbula retrognata para uma mandíbula um pouco menos retrognata. Então, todo esse processo da língua, já nesse início da vida, dentro da boca, ela vai desenvolver a minha mandíbula, a elevação e a depressão que a língua faz durante o ato de sucção e deglutição molda o meu palato. Então, ele vai desenvolver o formato do meu palato, a posição do meu palato. E, além disso, tem alguns estudos que colocam que esse movimento de elevação e abaixamento da língua contribui para o equilíbrio do nosso MRP, no movimento respiratório primário. Então, a língua, quando a gente vai analisar ela anatomicamente, ela é composta por dois grupos musculares. A gente vai ter os músculos intrínsecos da língua, que são os músculos longitudinais superior, inferior, transverso e vertical. Esses músculos, eles não têm inserção em nenhuma região óssea. Eles são próprios da língua mesmo, tá? Então, eles vão fazer a sua própria fixação na língua. Qual que é a função desses músculos intrínsecos? Eles vão dar o formato da nossa língua. Se ela é mais larga, mais estreita, mais comprida, mais curta. Todos esses aspectos do formato são decorrentes da musculatura intrínseca. Nós temos um segundo grupo de músculos, que são os músculos extrínsecos da língua. Os músculos extrínsecos são o genoglosso, o ioglosso, o palatoglosso e o estiloglosso. Esses músculos, eles se originam fora da língua, em algumas regiões, como temporal, ióide, mandíbula, e eles vão se inserir na nossa língua. E a função desses músculos é posicionar a minha língua e movimentar a minha língua. Então, são sobre esses músculos que a gente vai trabalhar e são esses músculos que vão repercutir de forma mais interessante no sistema corporal. Quando a gente olha para essa musculatura extrínseca da língua, com exceção do palatoglosso, que é um músculo que é enervado pelo plexifaringe, todos os demais músculos da língua vão possuir uma enervação do 12º par craniano, que é o nervo hipoglosso. Então, ele quem vai fazer toda a enervação motora dessa língua. Além disso, a gente tem outros nervos cranianos participando dessa função, por isso que eu falo que é uma estrutura importante. A gente vai ter na parte, em relação à parte sensitiva, dos dois terços anteriores da língua, a participação do nervo lingual. O nervo lingual é uma rama do nervo mandibular do trigêmeo. A gente vai falar do trigêmeo daqui a pouquinho. Além disso, a gente tem o paladar, que a questão do paladar tem uma relação com o nervo da corda timpânica, do nervo da corda do tímpano, que é do facial. E a gente tem a parte posterior da língua, que é enervada pelo glosso paríngio. Então, olha quantos nervos cranianos a gente tem, influenciando, dando aferências, né? Dando e recebendo aferências desse sistema, dessa língua. E uma coisa muito importante que dá para correlacionar com outros sistemas é, vamos dar um exemplo. Então, a gente tem o nervo hipoglosso. O nervo hipoglosso é o nervo motor da língua, né? E ele faz a anastomose com as alças cervicais superiores. Então, ele tem uma relação ali com C1, C2 e C3. Então, vamos supor que eu tenha uma alteração importante da mobilidade da minha língua. Eu tenho uma aferência anormal. Vamos colocar ali a nível de C2, principalmente. Então, esse segmento vai ficar facilitado. Então, vamos supor, ele pode se adaptar numa posição alterada. A relação de C2, principalmente, com o ligamento cruciforme e o ligamento alar, conecta essa estrutura com o occipital. Então, todo o movimento que C2 faz vai ser replicado pelo occipital. Então, se C2, ela teve que gerar uma adaptação posicional, o occipital se adapta se posicionando. O meu temporal se adapta. A minha fossa mandibular muda completamente a sua posição. Eu tenho toda uma alteração da minha ATM e eu tenho toda uma alteração do meu plano oclusal. Então, eu posso ter, desde problemas de ATM, alterações no plano oclusal. Se eu tiro um raio-x antero-posterior, eu vou observar um lado alto-alto, por exemplo, um desnível da minha arcada e um desalinhamento do meu processo odontoide com a linha média. Então, tudo isso pode ser, lógico, não é a única causa, né? Mas tudo isso pode influenciar o desequilíbrio desse sistema. Esse paciente pode ainda ter dores na cervical. Esse paciente pode ter aferências anormais a nível frênico. Porque se a gente está falando que o hipoglosso faz conexão com a região de C1, C2 e C3, uma alteração ali também pode gerar uma aferência frênica. Daqui a pouco a gente vai falar das influências trigeminais que a boca pode ocasionar. Além disso, se a gente for ver todas as questões anatômicas, né? A língua, ela pode alterar a posição do meu ióide. Porque eu tenho o músculo ioglosso que conecta a língua com o ióide. Eu posso ter uma alteração do meu palato através do músculo palatoglosso. Eu posso ter uma alteração indireta com a minha cintura escapular através do homo ióide, né? Se eu altero a posição do meu ióide, porque eu tenho uma alteração na minha língua, eu posso ter uma repercussão a nível escapular. Alguns estudos, tem um estudo de 2007, um estudo de 2009, que eles colocam a língua, eles chamam a língua como se ela fosse um hidróstato de pressão. Como assim um hidróstato de pressão? Eles observaram que pacientes com aperto dentário tinham as disfunções linguais. E isso era potencializado. Por quê? Porque quando eles chamam de hidróstato de pressão, é como se, quando a língua está desfuncional, quando ela está com a sua mobilidade alterada, toda a musculatura que se correlaciona de forma direta e indireta com a língua vai adaptar o seu tônus muscular para que a língua consiga funcionar. Porque a gente precisa dessa língua para deglutir a saliva, para falar, para respirar, pelo movimento da respiração. Então, para essa língua continuar fazendo a sua função, mesmo estando com a mobilidade alterada, todo o sistema ao redor, toda a musculatura ao redor, está se adaptando o seu tônus para a língua. Então, não adianta a gente só trabalhar todo o sistema de ATM e não trabalhar esse sistema que ele pode ser uma causa recidivante. Perfeito. Falou rápido, né? Está ótimo. E só lembrando, mais uma vez, que quando vocês vieram assistir essa live, papel e caneta na mão, olha quanta informação importante, uma verdadeira aula que a gente está tendo hoje aqui. Apesar de no seu intuito transformar isso aqui numa aula, e sim uma exposição de um tema. Continuando nesse assunto, professora, como avaliar e tratar a língua dentro do contexto osteopático? Joia, a gente pode começar, então, como sempre, né? Que eu falo que o princípio básico é a anamnese, né? De qualquer tratamento. Então, eu falo que a gente pode começar através de uma anamnese. Então, às vezes, essa anamnese, ela já pode me levar diretamente a suspeitar de uma disfunção lingual. Então, por exemplo, um bebê que suciona mal, que machuca o peito da mãe na hora de mamar, ou que deglute fazendo barulhos na hora da deglutição. Se escuta esse bebê deglutir. Ou um adulto, por exemplo, com alterações de respiração, de fala, né? Enfim, isso aí já poderia me chamar diretamente a atenção para a língua. Mas tem outros fatores também indiretos, né? Então, aí a gente vai ter que fazer as correlações anatômicas. Então, por exemplo, pacientes com cervicalgias, com alterações na TM, dores de cabeça, né? Porque é muito interessante isso. Porque aquela minha paciente que eu apliquei essa técnica no consultório, o que ela relatava para mim? Quando ela limpava os dentes com a língua após as refeições, ela sentia uma tensão na boca e automaticamente ela tinha uma questão de dor de cabeça. Então, a gente vai ter que correlacionar os sintomas com toda a parte anatômica. Além disso, a gente pode fazer alguns testes simples, né? Porque não existe muita coisa na literatura que fale sobre língua e osteopatia. Na verdade, não existe quase nada, né? Então, tudo que eu encontrei foram exercícios fonaudiológicos, né? Não manipulação direta na língua. Então, tem testes simples que a gente pode fazer, que é observar a mobilidade própria da língua desse paciente. Então, pedir para ele pôr a língua para fora, para ele erguer a língua em direção à ponta do nariz, sem tocar nos lábios superiores, pedir para ele colocar a língua para baixo, em direção ao queixo, sem relar no queixo, direcionar a língua para a região lateral e ver se tem um lado que a língua movimenta melhor e se ele não faz compensações inclinando a cervical, se o movimento não é puro, né, da língua. A gente pode também fazer um teste de deglutição, onde a gente pode palpar a musculatura da cervical, pegar o nosso ióide, pegar o ióide do paciente, pedir para ele deglutir, normalmente, o paciente precisa deglutir sem realizar nenhum movimento de cabeça, nenhum movimento de cervical, nenhuma tensão na musculatura mastigatória, então, qualquer indício de tensão ou movimento para deglutir já me chama a atenção para esse sistema. E aí, a gente pode, a partir daí, traçar uma abordagem, se a gente for falar diretamente da língua, né. Então, primeiramente, eu trabalharia o hipoglosso, né, que é o nervo motor da língua, então, primeiro, soltaria todo esse sistema neural. Também trabalharia o trigênio, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho dele, para ver o quanto ele influencia em toda a boca, né, toda a musculatura mastigatória, então, também faria todo um equilíbrio nas ramas trigeminais. Depois, eu uso muito isso no meu consultório, a liberação do assoalho da boca, né, por baixo da língua, onde você pode fazer inibições de pontos dolorosos e pode associar com a região aqui dos infraiódios. A gente pode liberar toda a parte que está entre a bochecha, soltando esses tecidos que podem estar aderidos. E depois a gente tem técnicas próprias para a língua, né. A gente pode fazer, lembrando que sempre que for fazer técnica na língua, luva, é óbvio, né, e gases. Nunca usar papel, porque a língua machuca, tá? A língua seca durante a técnica e machuca o paciente. Então, a gente pode, com o paciente deitado, tracionar essa língua, né, identificar aonde ela tem bloqueios e fazer os métodos de indução. A gente pode fazer a técnica para soltar a língua em relação ao ióide. Então, eu vou estar com uma mão na região ióide, aí outra mão tracionando a língua. Então, você vai ver que a hora que você faz uma tensão, você sente a sua tensão chegar exatamente na sua mão. A hora que a tensão chegou, você espera essa estrutura liberar. Ou você pode fazer também, o que é muito importante, principalmente para alterações de ATM e para planos oclusais, a liberação da língua com o sistema crânio-cervical, onde uma mão vai estar lá na região crânio-cervical e a outra mão fazendo a tração da língua. Assim que eu tracionei a língua e eu senti que a tensão chegou na minha mão, é ali que eu vou trabalhar. Então, a gente tem essas abordagens para agir diretamente sobre a língua. É óbvio, igual eu falei, a gente não vai tratar a língua, a gente vai tratar todo um sistema. Então, isso é para a gente tentar incluir agora, no que a gente já faz, a língua como parte desse sistema. Então, uma abordagem um pouco mais direta. Perfeito. E o que mais a gente pode levar em consideração quando falamos da boca no contexto osteopático? Bom, a gente já conhece um pouco sobre a boca, né? Tanto que no nível de postrologia, a gente já sabe que a boca é um obstáculo para o sistema postural e principalmente um obstáculo para a correção das entradas sensoriais, principalmente para os olhos, né? A gente vai ver que existe uma comunicação importante entre a rama do trigêmeo, a questão da dura mater, enfim, que comunica boca e olho. Tanto que a gente fala que sempre deve se avaliar e tratar boca e olho em conjunto, né? E a gente sabe que a boca, ela é um obstáculo para o equilíbrio do sistema tônico-postural, principalmente para as posições de cabeça e para os desequilíbrios da cintura escapular, né? O que a gente quer agora é abrir um leque maior, como eu falei. A gente não vai conseguir fazer uma abordagem de tratamento em todos os sistemas, mas a gente precisa reconhecer o quanto esse sistema interfere no que a gente já faz. Interfere no sistema tônico-postural, interfere nos bloqueios pelo corpo todo, então a gente precisa saber identificar isso. Então, tem uma frase do Steele, que também eu peguei, eu vi essa frase no livro do Alain Bergz, que o Steele fala, há mais de 100 anos, que os planos oclusais distorcidos, eles eram um fator de enfermidade, tanto orgânica quanto postural. Então, quando a gente for falar de uma enfermidade orgânica, por exemplo, a nível da boca, a gente vai ter que falar um pouquinho do trigêmeo, não tem jeito, né? Então, quando a gente for falar um pouquinho do trigêmeo, o trigêmeo é o quinto par de nervo craniano, né? Ele é importantíssimo para esse sistema da boca, para vários outros sistemas, mas para esse ele é fundamental. Então, o trigêmeo, ele é um nervo misto, ele possui duas raízes sensitivas, que é o V1, que é a rama oftalmica, V2, que é a rama maxilar, e produz uma raiz motora, que é a V3, que é a rama mandibular. O V1, ele vai entrar na fissura orbitária superior e vai emitir alguns ramos que vai para a órbita. O V2, ele vem para a região da maxila e para a arcada dentária superior, e o V3, ele vai vir em direção à mandíbula, toda a musculatura mastigatória e os dentes da arcada inferior. E o que é interessante desse sistema? Que o trigêmeo, ele recebe inúmeras aferências do nosso corpo. Então, a gente vai saber, por exemplo, a duramata possui inervação trigeminal. Então, aí a gente já tem milhares de aferências que podem estar chegando a nível trigeminal desse sistema. Além disso, ele vai receber muitas aferências viscerais, porque existe uma correlação direta, uma conexão entre o trigêmeo e o vago lá no núcleo do nervo espinhal. Então, eles se comunicam. Então, todas as alterações viscerais, elas podem chegar por aferências vagais a nível trigeminal. Mas o principal local de aferência trigeminal, ela é a boca. Então, nós fazemos de 2.500 a 3.000 intercospidações por dia, que são contatos, né? Tanto para deglutir, para falar, os processos de respiração, enfim. Então, essa estrutura está o tempo todo encaminhando mensagem trigeminal. E olha que dado interessante. Os dentes, eles são as únicas estruturas do corpo, junto com o sistema nervoso, que produzem eletricidade. Então, o esmalte do dente, ele provém, embriologicamente, do tubo neural, junto com o sistema nervoso. E os cristais da dentina e do esmalte, quando a gente fala deglute, eles se chocam. Quando eles se chocam, eles vibram, produzem uma vibração, e essa vibração se transforma em uma energia mecânica, que vai se transformar em uma energia elétrica. Então, o Bergis também fala isso no livro dele, que a boca, ela é um fluível. Ou seja, todo o excesso de energia de todos os sistemas que estiverem desregulados, eles vão repercutir a nível da boca. Principalmente, a nível dos dentes. E aí, realmente, eu vou deixar uma reflexão para vocês. Os nossos órgãos, estruturalmente, eles duram, eles foram feitos, eles duram normalmente a vida toda. E eles são extremamente sensíveis. E como é que os nossos dentes, que são mais fortes que o aço, que são usados para a perícia forense, para fazer análises quando um corpo é carbonizado ou destruído, como é que essas estruturas, elas quebram, elas infiltram, elas precisam ser extraídas. Então, realmente, a boca, ela deve ter uma influência importante como uma válvula de escape, mostrando outros sistemas em desequilíbrio para ela adoecer de forma tão fácil, né? É muito comum a gente ver, por exemplo, pacientes com dores crônicas, com doenças degenerativas, com os dentes todos alterados. Todos com problemas de endival, problemas do dente em si. Então, a gente tem que se atentar para esse exercício, porque ele está demonstrando que outras partes do corpo não estão funcionando bem. Então, o que a gente deveria observar com tudo isso? Então, a gente tem milhares de relações. A gente tem as relações, por exemplo, trigêmeo-duramater, a relação trigêmeo-vado, a relação trigêmeo-cervical, porque a gente tem ali o gânglio trigêmeo-cervical, a relação trigêmeo-nervo-facial, ou seja, olha quantas conexões desse sistema de boca, de língua, trigêmeo, vai fazer com o restante do corpo. Tá, Tati, o que eu preciso fazer, então, no meu consultório para eu conseguir entender tudo isso, né? Olhar a boca do paciente. Quando o Steele começou a falar dessas influências trigeminais, ele observou porque o paciente tinha excesso de cera dentro do ouvido e ele achava que a cera do ouvido irritava o sistema trigeminal e dava vários sintomas. E quando ele limpava a cera do ouvido do paciente, o sistema se equilibrava. Então, a gente vai ver que tem inúmeras situações. Então, a gente não vai conseguir ter uma abordagem tão direta sobre o ouvido, mas a gente tem sobre a boca. Então, o que a gente tem que olhar? Como que está a oclusão desse meu paciente? A gente tem que olhar a relação dos molares, a relação dos caninos, olhar a região crânio-cervical, porque se eu tiver uma alteração na minha região crânio-cervical, eu vou ter uma alteração no meu plano oclusal. E aí, eu preciso corrigir essa alteração crânio-cervical primeiro para conseguir, de fato, olhar o meu sistema oclusal. Eu tenho que ver a presença de amálgamas na boca do meu paciente. A gente sabe o quanto isso influencia, principalmente no sistema tônico-postural. Então, se for possível a remoção das amálgamas nesse paciente, se não for possível remover tudo, pelo menos dos molares, do segundo molar, pelo menos para remover. Uma coisa importante, as próteses dentárias, aquelas próteses fixas que os pacientes que não podem ou não fazem o implante usam, a gente tem que atentar muito para elas. Por quê? Porque as mais antigas, elas pegam toda a região do palato. Como elas ficam muito posteriores, elas podem irritar os nervos palatinos. Então, ela fica o tempo todo gerando uma irritação trigeminal. Tati, como que eu vou saber se essa prótese influencia ou não? A gente vai testar o paciente com a prótese e sem a prótese e ver quais são as modificações corporais, posturais, de mobilidade que esse paciente apresenta. A gente vai avaliar contatos prematuros. É importante a gente saber que os dentes, eles não fazem um contato completo um com o outro. Eles tocam pontos. O contato é pontual entre o dente e o outro. Uma forma bem interessante da gente saber se esse dente está tendo contatos prematuros alterados, o dentista, às vezes, usa isso. Existe uma folha de carbono compridinha, assim, que os dentistas usam. A gente pode introduzir essa folha entre as arcadas e observar como é que está o contato de um lado em relação ao outro. Para ver se não existe essa questão de contato prematuro, que pode estar por um desequilíbrio do meu sistema, crânio mandibular, crânio cervical mandibular, ou porque tem uma obturação mais alta de um lado do que do outro lado. Então, tudo isso a gente tem que observar. A gente tem que ver se esses dentes, eles apresentam alterações de sensibilidade. Se eles apresentam alterações de sensibilidade, existe uma irritação trigeminal. Olhar para a gengiva, se eu não tenho exposições gengivais, gengivas que sangram, alterações na coloração da gengiva, diferenças de temperatura entre um lado e outro da gengiva. Tudo isso vai me dar N informações desse sistema, até mesmo informações arteriais desse sistema. Placas que podem ser mal confeccionadas, mal confeccionadas no sentido de não ser boa para aquele paciente, tá? Pode ser um material muito duro, pode ter relevos alterados, principalmente as placas de aperto dentários que o paciente usa, materiais ruins ou ela está desarmônica para esses pacientes. Então, a gente precisa avaliar isso. Como que a gente avalia? Faz uma avaliação postural no paciente com e sem placa, faz uma alteração de mobilidade no paciente com e sem placa. Quem tiver uma bar ou uma estabilometria faz o teste com e sem placa. Vamos ver o quanto essa placa influencia nesse sistema, né? No livro do Berg's ele até fala que o ideal para a placa seria na arcada inferior, porque na arcada superior a gente tem um maior ritmo do MRP, né? Então, aqui ela prejudicaria um pouco menos do que aqui. Atentar para as ausências de dentes porque a gente já sabe que as ausências de dentes elas vão gerar todo um desequilíbrio e a língua ela vai migrar sempre para ocupar o espaço do dente perdido. Observar o nosso terceiro molar se ele tiver alinhadinho, se ele não tiver irritado, vermelho, tudo bem manter os terceiros molares. Dá para se pedir um raio-x também para a gente ver como é que ele está posicionado se ele não tiver nascido, como é que ele está posicionado dentro da arcada. Cuidado com as extrações de segundo molar. Então, por exemplo, tem pacientes que extraem o segundo molar e mantém o terceiro molar. Naturalmente, aquele terceiro molar ele vai se inclinar em direção onde estava o segundo molar. E a gente sabe a importância do segundo molar para o equilíbrio da nossa mordida. Então, ou implantar esse segundo molar ou colocar algum tipo de prótese de apoio para essa estrutura. São coisas que a gente não vai tratar, mas a gente tem que saber direcionar esse paciente sobre o que fazer. E aí, eu falo que a gente tem que fazer o quê em relação à boca? Olhar para a boca buscando o quê? Buscando alterações que possam estar desequilibrando o sistema da língua ou gerando processos de facilitação trigeminal, de irritação trigeminal, porque essa facilitação vai gerar aferências para a duramata e para todos os outros sistemas e meu corpo vai ter que se adaptar a isso. E se eu não trabalho nisso, é aquele paciente que recidiva, que você trata, melhora um pouco, mas não melhora tudo ou que melhora e ele volta com os sintomas um tempo depois. E tem uma frase muito legal de estilo que ele fala que todas as interferências de qualquer causa vão ser suficientes para que a natureza interrompa o nosso fluxo de líquidos e fluidos que são necessários para o equilíbrio do organismo. E quando a gente fala de interferência, a gente fala de tudo aquilo que impede que algo funcione de forma normal, seja uma obstrução, seja um bloqueio. Então, a boca, a língua, a boca, todo o sistema trigeminal é um lugar de muitas interferências. Por isso que eu acho que ela é uma região importante para a gente trabalhar. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui para fazer, mas antes disso, queria falar para quem tiver perguntas aqui para a professora Tatiane, se for possível a resposta ainda nessa live, por favor, vão escrevendo aí. Professora, você falou logo no início sobre a relação entre profissionais da área da saúde num tratamento integrado, certo? Sim. E agora, nesse finalzinho, você falou muito da questão da relação com o dentista, por exemplo, na colocação de placas, aparelhos, seja o que for. Uma coisa que eu acho importante, queria saber a sua opinião. Quando tem muitos dentistas que ainda fazem a avaliação e a colocação dessas placas com o paciente deitado na cadeira. E isso altera completamente essa informação proprioceptiva. Então, uma conversa com o dentista para ele fazer essa aferição, o carbono, todo o molde em pé e principalmente descalço, isso vai facilitar muito com que esse paciente não sofra com tantas consequências de uma alteração nesse sistema. Queria saber a sua opinião sobre isso. É fantástico. Eu tenho contato com alguns dentistas aqui da minha cidade, eu estou tentando contato com outros porque eu preciso que o paciente continue o tratamento com aquele dentista que ele já está. Então, se a gente falar a mesma língua, tudo isso fica melhor. Então, eu gosto bastante da linha, por exemplo, dessas ortodontias funcionais, justamente porque eles começam a olhar para os outros sistemas, então eu falo que é importante o quê? a gente ter conhecimento, a gente saber o que a gente está falando para chegar para o dentista para mostrar o quanto o nosso trabalho pode somar com o trabalho que ele faz, mostrando que o trabalho dele é importante, a gente sabe que é, tem muitas coisas que a gente não corrige, que a gente não faz, que a gente precisa do dentista, então tentar mostrar para ele essa correlação com o sistema todo, porque é igual as especialidades médicas, às vezes o médico cardiologista, ele sabe um pouco de tudo, mas ele foca mais no coração, então ele não consegue ter uma visão tão ampla, então se a gente que tem essa visão, mostrar isso para o dentista, orientar, são detalhes, como faz avaliação em pé, fotografa o paciente em pé, tira o molde em pé, observa como o corpo do paciente se comporta quando você coloca e tira a placa, tudo isso é importante, então por isso que eu falo que o tratamento multidisciplinar, quem se beneficia é o paciente, então a gente precisa se unir, a gente precisa achar profissionais que comecem a falar um pouco a mesma língua, olhar para o mesmo lado para a gente conseguir ajudar mais esse paciente, né? Perfeito, parte do tratamento é uma boa comunicação entre os profissionais, né professora? Ó, temos aqui algumas perguntas, a primeira pergunta é, onde onde poderia achar essas referências, achar essas técnicas específicas de boca e língua? Olha, é bem escasso, tá? As técnicas de língua eu encontrei somente nesse livro do Bordone, nesse artigo do Bordone, né, que foi ele que usou essa técnica, eu sei que a professora Norma já está desenvolvendo algumas coisas com língua aí também, que a gente andou conversando, né? E, então, a literatura é muito escassa, por isso que eu falo que a intenção do meu trabalho é mostrar o quanto ela influencia nesses sistemas, para a gente começar a ver a efetividade da técnica e conseguir padronizar algum tipo de técnica para esse sistema, né? Porque existem técnicas indiretas, a gente sabe que se a gente trabalha todos os sistemas que se correlacionam de forma indireta com a língua, a parte neural, como a gente falou que ela tem ligação com o temporal, o temporal, a gente sabe que vai chegar uma informação para esse sistema, mas a gente não tem nenhuma técnica específica. Então, tem alguns artigos que falam da importância da língua, mas em termos de contexto osteopático, eu achei o único artigo que foi esse que fala sobre a técnica específica na língua. E até falando sobre esse artigo, tem essa pergunta também, qual é a referência, você tem a referência desse artigo do Bordone de 2016? Tenho, eu me comprometo a colocar depois no meu stories do Instagram, eu coloco ali o artigo com a referência certinho para quem quiser procurar, tá? Ele é chatinho de achar, eu achei, eu falo que foi tudo é um acaso, né? Eu achei ele meio no acaso, assim, aí eu perdi esse artigo, aí eu tentei encontrar de novo, demorou um tempão, mas agora ele tá aqui, eu mando pra vocês depois. Perfeito. Eficiente tratar a língua em criança que fala com a língua presa? Depende, a gente teria que avaliar, né? Porque existem casos em que o freio, o freno, é muito curto, anatomicamente curto. E se ele for anatomicamente curto, a gente não tem uma boa estrutura pra ter uma boa função. Então não vai ter tanta eficiência assim, mas se a gente avaliar e esse freio, ele estiver livre, aí sim a gente pode tentar investigar qual é a causa dessa língua presa, né? Trabalhar todo esse sistema neural, muscular, técnicas próprias pra língua, bastante a região cervical, né? Então a gente teria que olhar pra todo o sistema. Então a gente teria que, primeiro, excluir o freno lucurto. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui de alguém que tá nos assistindo. Gostaria de saber se a mobilização da boca e da língua que altera que altera as disfunções oculares como miopia. Tem essa relação? Eu nunca estudei... Se você conhece essa relação. Eu nunca vi isso diretamente, mas a gente sabe que existe uma relação muito importante entre boca e olho, né? Então a gente tem, por exemplo, o ramo V1 do trigêmeo que faz a inervação sensitiva de toda a órbita. a gente tem relações da duramater com toda essa parte intra-órbita, né? Então a gente sabe que existe toda uma relação da duramater, toda uma relação do trigêmeo, tanto que a gente sabe que olho e boca precisam ser avaliados e trabalhados juntos, né? Então eu acredito que a gente não vai tratar a alteração de miopia ou de hipermetropia, mas eu acho que quando a gente trabalha todo o sistema envolvendo um bom trabalho crâniano, um bom trabalho sobre a duramater, um bom trabalho sobre o sistema trigeminal, uma técnica própria na órbita, enfim, tudo isso muda, né? Eu tenho um caso, por exemplo, que eu tô com um caso aqui de uma criança de estrabismo que me procurou, a criança do nada com dois anos e pouco ficou estrábica dos dois olhos, mais do olho esquerdo e já fizeram mil exames e não tinha uma causa determinante, ela tava tendo uma perda visual e ela veio pra mim e eu comecei a trabalhar essa paciente e eu identifiquei numa das avaliações, lógico, eu trabalhei o crânio, eu trabalhei todo esse sistema, mas o que me chamou atenção é que do lado esquerdo, que era o olho que não melhorava, ela tinha uma alteração do molar que tava nascendo e uma mordida na região da bochecha daquele lado, então esse molar ele tava extremamente irritado e a mãe comentou que ela sofreu demais com a saída dos dentes, então isso me chamou atenção, porque é uma criança que teve uma irritação trigeminal muito importante, porque ela sofreu demais com a saída dos dentes e a gente tinha uma relação direta ali com a duramater e tinha uma relação direta com a órbita, então eu trabalhei todo esse sistema, eu pretendo até colocar isso na revista do IDOT, e essa criança assim, em quatro abordagens teve uma melhora significativa do estrabismo e uma redução de alguns graus da parte visual, não foi uma redução completa, não foi uma normalização, mas houve uma redução, então a gente não vai olhar pro problema, a gente vai olhar pro sistema, vai trabalhar o que vai melhorar é a consequência dos ajustes. Perfeito. Vamos aqui pra uma outra pergunta. O bebê que ronca durante o sono, pode ter relação com uma disfunção da língua? Pode, completamente, porque o bebê até os dois anos de idade, por exemplo, ele tem toda uma coordenação pra ele respirar e deglutir ao mesmo tempo. Depois, vai tendo todo um desenvolvimento da face, da lordose cervical, do posicionamento do ióide, da alteração da mandíbula e esse sistema respiratório ele vai se alterando. Então, se esse bebê ele tá com um mau posicionamento da língua, por exemplo, uma língua muito alta, muito posteriorizada, por exemplo, ele pode gerar uma obstrução dessa via aérea, dessa passagem de ar. Então, ele vai empurrar às vezes esse palato, ele vai deixar esse palato mal posicionado, então ele vai gerar uma resistência pra essa entrada de ar. Então, muitas vezes ele vai roncar ou com o passar do tempo ele pode começar a adaptar uma abertura de boca pra facilitar o padrão respiratório. Então, não é a única causa, mas eu teria que olhar pra língua sim. perfeito. Vamos pra mais uma. Nossa, gente, pergunta pra caramba. Continua mandando, hein? Continua mandando pergunta aí, ainda temos tempo. Pacientes que quando criança fizeram tratamento ortodôntico e quando o adulto tem sintomas de cefaleia, enxaqueca, teria alguma relação com esse período na infância? Com certeza, porque imagina assim, que a gente sabe que todo esse sistema ele se movimenta, né? Então, tudo isso tá em constante movimento e em constante crescimento, né? Então, normalmente, as pessoas passam por uma ortodontia clássica, né? Então, muitas vezes, existe um bloqueio dessas estruturas, né? Porque muitas vezes o foco se torna estético e não tão funcional. Então, quando existe um bloqueio dessa estrutura, você acaba não trabalhando os demais sistemas. Então, você não trabalha, por exemplo, toda a relação neural, toda a relação muscular, você simplesmente freia o desenvolvimento, né? Então, o pior de tudo vem que depois as crianças podem ficar com aqueles contentores, né? Porque é visto que se você não usa o contentor, volta, né? Mas por que que volta? Porque é um sistema que precisa se movimentar, é um sistema que tá em constante movimento, que precisava crescer, que precisava ter aquela mobilidade. Então, os contentores, eles podem estar impedindo esse movimento. Então, isso vai gerar uma irritação no sistema trigeminal. Se eu tenho uma irritação no meu sistema trigeminal, eu posso ter uma aferência, por exemplo, da duramater, posso ter as dores em toda a calota craniana, posso ter uma aferência, por exemplo, pra V1 que me dá uma sensibilidade na região do olho, por exemplo. Então, lógico, eu olharia pra todos os sistemas, mas pode sim também ter uma interferência importante. Legal. Vamos lá pra próxima pergunta. Como você realiza a avaliação em pacientes com síndrome de Down? Olha, eu nunca tive um paciente com síndrome de Down. Nunca chegou pra mim um paciente com síndrome de Down. Mas eu acho que vai muito do terapeuta. Eu acho que cada paciente que chega pra gente chega por algum motivo e a gente pode ajudar de alguma forma. Então, a gente sempre tem que adaptar a nossa avaliação. Assim como eu gosto de trabalhar muito com crianças, já atendi pacientes autistas, você tem que se adaptar, você tem que ver a forma como o paciente aceita o seu toque ou aceita se posicionar. Nem sempre você vai conseguir fazer uma avaliação certinha, estática ali. Então, você tem que adaptar a sua forma de avaliar. Nem sempre você vai conseguir colocar ele na maca, você vai colocar ele no seu colo, vai sentar no chão, enfim. Então, nunca atendi, mas eu acho que é uma regra geral. Você tem que se moldar à necessidade do seu paciente. Perfeito. Outra pergunta aqui. Você sabe dizer se o implante dentário, se um paciente com implante dentário tende a mastigar do lado oposto do implante e isso causar alguma disfunção? Não é uma regra que ele mastigue do lado oposto, mas a gente sabe que, por exemplo, às vezes na hora da colocação desse implante pode irritar todas essas estruturas e isso pode gerar uma irritação, por exemplo, trigeminal ou um processo de dor ou um processo de sensibilidade aumentada. Então, quando isso está com a sensibilidade aumentada, ele, lógico, vai adaptar uma mordida contrária para livrar essa região, mas a gente tem que investigar a causa. Esse implante pode estar mais alto, dando contato prematuro, ou ele pode estar mais baixo, ou ele pode estar sensível. Quantas vezes a gente já não viu pessoas, por exemplo, que passaram por tratamentos ortodônticos, seja qual for, uma cárie, um canal, enfim, e começaram depois a ter dores na face. Aí vai no médico, abre, faz curativo, investiga, não acha nada, mas ela sente uma irradiação para a face. Então, a gente tem que olhar para tudo isso. Então, eu pegaria essa região do implante e olharia todos os aspectos, tanto posicional, altura, quanto padrões de sensibilidade ao redor, microinfecções, tem que olhar para tudo isso. Olha, tem uma pergunta aqui, de uma colega dentista, que está acompanhando aqui a nossa live, e ela pergunta o seguinte, minha dúvida é quando, que do ponto de vista da osteopatia, o problema é identificado como problema bacteriano? Bom, problema bacteriano são coisas que a gente não vai trabalhar, né? Então, por exemplo, se eu pego um paciente e analiso toda a parte da boca e eu vejo alterações, por exemplo, da coloração dessa gengiva, uma gengiva mais inflamada, mais vermelha, mais irritada, um paciente que tem sangramento gengivais, ou um paciente que está relatando que os dentes estão ficando amolecidos, né? São casos que eu encaminharia para o dentista para fazer uma investigação mais específica, né? Porque aí já não é da minha área, mas eu percebo que tem algo errado e aí eu acho que o dentista conseguiria melhor do que eu fazer essa análise, fazer esse diagnóstico e fazer a intervenção correta, né? No caso, em alguns casos vai ter que entrar com medicação e etc. Mas os sinais clínicos seriam esses, são sinais inflamatórios, né? Perfeito. Antes de passar para a próxima, queria perguntar para as pessoas que estão aqui assistindo, quem está gostando muito escreve eu aí, enquanto eu pego a próxima pergunta. Vamos lá. Um bebê que teve um trauma craniano ao nascimento e não teve boa sucção, hoje, adulto, tem distonia em toda a boca. Você sugere qual tratamento? Que tipo de tratamento? Bom, primeiro a gente tem que olhar para esse crânio, né? Para ver quais são as adaptações que esse crânio gerou, porque a gente precisa trabalhar esse sistema, né? E olhar para o sistema neural, ver se está livre toda essa parte do nervo cogloso, do sistema trigeminal e também olhar para essa questão da boca e ver o que a gente poderia trabalhar, né? E dependendo do tempo desse bebê, se a gente liberar todo esse sistema craniano e liberar o sistema da boca, ele pode conseguir melhorar o tônus, porque às vezes essa alteração de tônus é justamente porque ele não tem função. Então, imagina para um bebê que não consegue sugar, porque o crânio está bloqueado, porque o sistema neural que move a língua está interrompido ou está facilitado, ele não tem uma boa sucção, então ele não consegue estimular essa musculatura. Então, depois que eu trabalhar o crânio, depois que eu trabalhar esse sistema neural, liberar essa musculatura, estimular essa língua, aí eu vou treinar esse bebê por uma sucção. Então, aí eu posso, o fono vai saber melhor do que eu, né? Como trabalhar essa parte muscular, mas tem casos em que existem resistências de bico, de mamadeira, para ficar mais difícil para esse bebê sugar, enfim, posso usar isso depois na introdução alimentar, quando esse bebê começar a comer, evitar de dar alimentos muito líquidos, pastosos, já introduzir alimentos um pouco mais rígidos, né? Onde ele possa usar um pouco mais dessa musculatura, enfim, daí a gente teria que olhar para uma possibilidade maior de abordagem, associar com fono, provavelmente. Pessoal, o avançar do tempo não vai nos permitir mais, nós temos muitas perguntas que são interessantes, mas a gente vai passar todas elas para a professora Tatiane e queria já agradecer de antemão e queria que você fizesse bem rapidamente suas considerações finais. Bom, eu queria primeiro agradecer, né, o convite do Idote por estar aqui, pela oportunidade de falar, dizer que é um tema que eu tenho me dedicado, eu tenho estudado e eu percebi uma coisa que fica a dica para todo mundo, né? A gente começa a se apaixonar por um assunto quando a gente conhece o assunto, né? Então, eu falo que se a gente começar a estudar mais todos os assuntos, a gente vai se apaixonar por todos os assuntos, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao Zezé por ter me permitido estar aqui onde eu estou e agradecer a todo mundo que está assistindo e é só. Muito obrigado. Não esqueçam de, não esqueçam de tirar um print aqui, postar na sua rede social e marcar o Idote, a sua unidade, marcar a professora Tatiane, depois vai lá no perfil da doutora Tatiane que ela vai disponibilizar o artigo, a gente vai cobrar, né? Eu vou pôr já. Legal. E não esqueçam que no link da bio tem um recado do Zezé para todo mundo que é aluno do Idote. Não percam esse comunicado e não percam todas as ações que o Idote vai fazer durante essa semana já começando amanhã com uma entrevista sensacional. Professora Tatiane, muito obrigado pela sua presença e pelo... pelo... e pelo...